Você já teve dúvida para interpretar algum exame laboratorial? Você já viu alguma série branca muito alterada e de repente os outros exames normais? Isso te chamou atenção em algum momento? Faz sentido o que eu estou te falando? Então, cara, eu tenho uma dica muito importante para você. Se você estiver à frente de qualquer caso infeccioso, seja no dedão do pé, uma pneumonia, uma sinusite, aonde quer que for, vale a pena checar todos os exames que você pedir. Entenda o que eu estou te falando. A dica aqui é crucial quando você está avaliando série branca associada com a proteína de reação inflamatória, PCR, por exemplo, que a gente usa muito no pronto-socorro. Se você tem uma série branca pouco alterada, 11, 1.200, 12.000 leucócitos, com uma PCR estourada, não desvalorize isso. Apesar da alta sensibilidade, a PCR pode te guiar nesses casos. Ela pode ser o seu termômetro. Se liga, cara, isso é muito mais importante do que saber o valor de referência.